Pessoal, um projeto de lei quer proibir o uso de aparelhos de telefone celular por estudantes nas escolas do Piauí. O texto apresentado pelo deputado Henrique Pires propõe a proibição não só de smartphones, mas também de outros dispositivos eletrônicos durante a permanência desses alunos nas dependências das escolas, tanto da rede pública como também da rede privada de ensino em todo o estado. Ana Flávia é estudante do terceiro ano e conta que concorda com a proibição do uso de celulares dentro da sala de aula, acreditando que isso melhora o foco e a atenção nos estudos. O uso de celulares na sala de aula em momentos indevidos, ele dificulta o aprendizado e as pessoas acabam, nós adolescentes que temos essa prática, nascemos com o uso de celulares, com essas tecnologias, a gente acaba nos viciando e não conseguimos prestar atenção apenas nos professores. Ficamos sujeitos a vídeos curtos, que é onde a gente tem mais contato, e não conseguimos assistir uma aula inteira sem usar celulares ou essas tecnologias. Este colégio privado em Picos já adota a proibição do uso de celulares durante as aulas e espalhou cartazes pelos corredores, alertando sobre os perigos do uso excessivo de telas. No entanto, a instituição permite que os alunos tragam os aparelhos para utilizarem horários e locais apropriados. Este professor, por exemplo, relata as situações que já presenciou e explica como lida quando flagra estudantes desrespeitando as regras. Sempre tem aqueles alunos que às vezes insistem em continuar fazendo o uso do celular, o uso indevido ali na aula. Então, é como eu disse no início, eu chego, depois que eu organizar a aula, eu falo, vamos guardar o celular na mochila para que a gente não tenha nenhum contratempo em sala de aula. Mas aí tem aluno que não guarda, tem aluno que pega escondido, às vezes fica olhando, e aí você alerta uma vez, outra vez. Na terceira vez aí já aconteceu de encaminhar o aluno para a coordenação, para que seja feita uma ocorrência pelo uso indevido do celular. A discussão sobre o uso de celulares no ambiente escolar é antiga e costuma envolver educadores, pais e alunos. Essa professora destaca que mais do que proibir, é essencial educar para o uso consciente da tecnologia. Quando a gente fala sobre usar celular no espaço escolar, a gente primeiro tem que trabalhar uma educação tecnológica, que isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não havendo essa educação tecnológica, é muito importante que a escola saiba regulamentar esse uso, a gente proíbe o uso em sala de aula, a não ser que haja uma atividade já bem pré-organizada com os alunos, porque impacta diretamente nos níveis de concentração, até na concentração dos alunos dentro da atividade e no ambiente escolar em si. O celular pode ser tanto um vilão quanto um aliado, dependendo de como é utilizado e do momento. Toda essa tecnologia, quando ela é bem trabalhada, quando ela está de acordo com a realidade do aluno, da escola, do local, aí você pode associar tecnologia, metodologias ativas, para o melhor aprendizado desse aluno. Hoje, o que a gente sabe que está em alta? Inteligência artificial. O que é bom hoje também? Robótica. E a partir disso, você tem como trazer o aluno para perto de você, sabendo utilizar essas tecnologias. O projeto foi apresentado no último dia 15 de outubro na Assembleia Legislativa do Piauí e quer proibir os estudantes de usarem celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas da rede pública e privada em todo o Estado. O autor do projeto, o deputado estadual Henrique Pires, do MDB, justificou que essa lei se faz necessária devido às dificuldades cada vez maiores dos alunos escreverem à mão e, de acordo com ele, isso estaria diretamente ligado ao uso constante do celular. O projeto prevê algumas exceções, permitindo o uso de celulares por alunos em situações pedagógicas específicas, como o acesso a conteúdos digitais ou em casos de alunos com deficiência que necessitam de auxílio tecnológico para participar das atividades. Já esse aluno conta que deixou de trazer o aparelho por conta própria e adotou uma postura crítica. O celular pode ser usado para formas pedagógicas, para tantos projetos como a gente faz aqui na escola, necessita o celular. Todavia, eu não acho que ele é 100% essencial, porque ele acaba puxando mais a atenção e o foco do aluno para ele ali. Você vai estar querendo ver ali se tem uma mensagem no Instagram, alguma coisa nova, em vez de estar focado 100% na sala de aula. E muitos estudos apontam que você precisa de cerca de 27 minutos para poder voltar a focar na aula depois de ver uma tela. Eu nunca trouxe o celular para a escola para ser real, então eu nunca vi uma necessidade de trazer ele. Aí, vendo isso também, aí foi só reforçou mais ainda a minha escolha de não trazer o celular para a sala de aula.